Essa noite teve um incêndio em um supermercado ali no bairro da Nova República, uma tristeza, né pessoal? Não se sabe como começou, qual a causa, né? Evidentemente só depois de um tempo aí, através aí do Corpo de Bombeiros, que vai apontar aí como foi que aconteceu este incêndio. E a nossa equipe de reportagem foi até o supermercado que pegou fogo lá no bairro da Nova República. Era por volta de meia-noite e trinta e os detalhes você acompanha aqui com o nosso repórter Willer e Souza. Põe aqui o Dima Falda, vai Coruja! Ainda não se sabe o que foi realmente, o que aconteceu, o que ocasionou o incêndio aqui no dia supermercado, do dia supermercado, aqui na Tancredo Neves. A madrugada de hoje foi muito fogo, como eu estou mostrando para o show, mas muitas chamas acionaram o pessoal do Corpo de Bombeiros, vieram aqui para o local dos acontecimentos. Ainda tem muita fumaça por dentro do supermercado. Lamentável este fato que aconteceu. O proprietário está aqui conversando com outras pessoas aqui, o que está de costa aqui, de camisa cinza, é o proprietário do supermercado. E o fato chegou ao conhecimento das autoridades do Corpo de Bombeiros. Sargento Viegas, vocês rapidamente chegaram por aqui. Graças a Deus, não houve vítimas fatais, somente danos materiais. Isso, logo a gente foi acionado via NIOP, a nossa equipe se deslocou ao local, nós viemos aqui em torno de cinco viaturas. Só que quando a gente chegou aqui o fogo já estava bastante avançado, não podemos salvar nenhum material. E a gente fez o combate desde as meia-noite e trinta, mais ou menos, até esse momento a gente estava combatendo aí, fazendo rescaldo. E, inclusive, a nossa equipe foi até atender outra ocorrência agora, fogo em residência, lá no centro da cidade. Tiveram que deixar aqui para atender lá. E, assim que terminar lá, a equipe volta de novo para a gente terminar de fazer o rescaldo daqui e dar o pronto aqui para o proprietário. Sargento Viega, ele não falou para você, do proprietário, o que possa ter acontecido, se foi na cozinha, se foi dentro realmente do supermercado, se o que ocasionou uma botija de gás, não se sabe até agora. Vocês têm trinta dias para a conclusão deste procedimento? É, até agora não dá para a gente saber a causa do incêndio, né? Vai ser feita uma perícia, né? É através da perícia que a gente vai poder saber realmente a causa do incêndio. É, geralmente, é curto-circuito, né, que ocasiona, mas só através de uma perícia detalhada que nós vamos poder saber. Então, tá aí, o Viega, começando com a nossa equipe de reportagem, eu pedi permissão do proprietário, eu pedi a permissão do proprietário para a gente verificar a situação, né? Eu sempre tenho dito que danos materiais lá na frente se resolvem. O importante é vida. O importante é vida. O dono do supermercado, né, está no local dos acontecimentos, verificando a situação do que aconteceu. Até agora ninguém sabe realmente o que aconteceu. Se foi uma botija de gás, se foi parte elétrica. Trinta dias é a conclusão do pessoal do Corpo de Bombeiros. Muitas mangueiras contra incêndio vieram para cá. O pessoal do Corpo de Bombeiros, a madrugada de hoje, eu passei por aqui a madrugada de hoje e vi muitas chamas aqui do dia, aqui na Tancredo Neves. Você está acompanhando com a nossa equipe de reportagem? Vamos daqui, Lucivaldo. Vamos agora para a frente do supermercado. Muita gente ainda por aqui, neste local, e a gente teve acesso aqui. Viemos aqui pela madrugada, você está acompanhando com a nossa equipe de reportagem. Como é que ficou? Olha aqui, vamos mostrar aqui que ainda tem muita fumaça aqui, neste local. Olha só, ainda tem chamas lá dentro. Olha só, a situação... Vou mostrar aqui, Lucivaldo, olha aqui, olha como ficou completamente destruído o supermercado. Meu Jesus amado, meu Deus do céu, olha a situação, como ficou aqui o supermercado aqui no bairro da Nova República. Essa senhora ali, a senhora ali, uma senhora ali triste pelo fato que aqui aconteceu. O pessoal do Corpo de Bombeiros vieram aqui para a área dos acontecimentos desde as primeiras horas da madrugada de hoje. Mostra aí, Lucivaldo, as chamas, muito fogo aqui. Eu passei por aqui pela madrugada, estou voltando agora pela manhã, verificando esta situação tão triste que aqui aconteceu. Rapaz, triste, né, pessoal? Baita no prejuízo aí, uma média aí de 4 milhões, assim, por baixo, né? Um cálculo, assim, superficial, né? 4 milhões, 4 milhões de reais, hein? Mas não foi somente o supermercado do dia, né, que pegou fogo. Teve também uma loja de elétricos domésticos bem ao lado do supermercado, que também virou cinza, lamentavelmente, né? Então está aí a informação com o nosso repórter policial, Hilary Souza, trazendo todas as informações concernentes a este incêndio, a causa do incêndio. Vamos aguardar aí o posicionamento aí do Corpo de Bombeiros, para saber se foi um incêndio criminoso, para saber se foi um incêndio com origem na instalação elétrica. Não se sabe. Vamos aguardar aí para ver o que vão dizer aí os técnicos do Corpo de Bombeiros em relação à origem deste fogaral, deste incêndio milionário prejuízo que aconteceu exatamente ali no bairro da Nova República. Qual é aquela rua ali? É Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, né? Triste, era por volta de meia-noite e trinta, né? Segura as informações que nós colhemos aí com as autoridades e com as testemunhas. Triste isso aí. E a Dakra oferece bicicletas e acessórios para os profissionais e amantes do ciclismo? Isso você já sabia. Mas você sabia também que no segundo piso, contamos com um grande mix de artigos esportivos das mais variadas modalidades, além de produtos para pilates e fisioterapia. Ah, e aqui você escolhe como quer pagar, à vista ou com descontos especiais, cartões externos até 12 vezes sem juros, fix, parcelado ou no crediário até 24 vezes.